O Espaço Alegre 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 o seu currículo, e estava vendo que você recebeu uma medalha da Ordem do Coreto. Como é que é isso, um pianista ganhar uma medalha da Ordem do Coreto? Conta pra gente o que é isso. Essa medalha da Ordem do Coreto é uma premiação que foi instituída pelo Conservatório Carlos Gomes de Campinas, onde eu estudei e fiz o curso técnico de piano. Ela se destina aos estudantes do Conservatório e também personalidades que se destacam no meu musical. Beleza, é o prêmio ao teu trabalho lá no Conservatório. Agora você está na USP estudando com o José Eduardo Martins. E você também vem vindo de uma turnê pelo interior e você chegou até o Rio. Aonde você tocou no Rio? Eu toquei na sala Cecília Meirelles em outubro do ano passado. Foi um dos recitais que eu fiz, de uma série de sete, pelo interior de São Paulo, Campinas inclusive, e Rio de Janeiro. Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número. Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Parabéns Marcelo, sucesso, mas vamos a mais um número, hein? Amém. E agora o Alegre continua com você, pedindo mais um número ao jovem pianista Marcelo Gimenez. Amém. 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 Amém.